Vou explicar pra você aqui, o que eu quero dizer pra você aqui que todos os contratos de serviço pra contratação da tenda eles estão incluídos num único contrato na cidade vizinha que está sendo fatiado ele foi desmembrado, por exemplo a lona está no nosso contrato de forma integral tá certo? a marcenaria está no nosso contrato integral a elétrica está no nosso contrato integral tá certo? o oxigênio está no valor do contrato integral agora, nas outras cidades, os contratos são desmembrados agora, se você juntar o valor de todos os contratos você vai ver que é muito superior de Mauá nós não precisamos fazer isso fatiar contato, desmembrar contato eu não estou devendo nada então eu coloquei tudo numa contratação então eu coloquei lá desde a instalação da lona desde a instalação da marcenaria desde a instalação da elétrica a instalação da hidráulica a instalação da coleta e capitalização de esgoto que está lá, que é muito importante e o O2 está tudo no contrato nesse valor de 220 mil reais agora, eu desafio aqui a imprensa e o Ministério Público vá nos hospitais de campanha vizinho e vê se os contratos não foram desmembrados que cada contrato tem um valor o nosso não tem um valor, não tem o que esconder então a minha indignação é isso estou sendo perseguido, continuando sendo perseguido nessa cidade onde eles querem chegar? pré ano eleitoral, eles vêm me perseguindo operações aqui na cidade eu não vou admitir mais isso é um absurdo isso que está acontecendo aqui na cidade eu quero que eles me proprem pegam todos os hospitais de campanha estão acompanhando com a cidade vizinha? tragam os contratos da cidade vizinha aqui pra Mauá tragam aqui tragam aqui que eu vou provar que foi feito aqui de forma diferente que os nossos contratos estão todos num único num único contrato todos os serviços estão num único contrato eu não vou ficar aqui de boca fechada aqui mais uma vez apanhando apanhando, sofrendo fake news e perseguição